Natal, dezembro de 2013, a galera reunida curtindo o Natalzão na piscina na casa do tio Tadeiro A Sarinha com cara de bolacha, o João Paulo com cara de Jão A Lelê do pai, Lelê, 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 Lelê O Arthur, sarando da ressaca de ontem, bebeu pacalho Tio, cadê o Big Apple, Big Apple, chapou o coco, agora fica aí com essa cara de bunda Bebeu todas e mais algumas ontem, o Lemão, Lemão Comédia Esquentando que o ano que vem, o ano que vem você vai fazer pior, pior de 3 E aí ó, tá vendo o que que dá ó, aí ó, brigou com a mulher, bebeu todas, chapou, chamou o Juca Mas tudo bem, aí tem um comédia aqui, ó, que tá com cara de bolacha Não, o tiozão tá tão bêbado que ele vai falar que a maionese tá com gosto de feijoada Não, experimenta que cê vai ver se não é o gosto da, não aprendeu com a mãe Igualzinha que a maionese da avó Aí, 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 a Lelê, Lelê, só que corre A Maria Zilda Cachaceira Amiga da Maria Zilda, que eu não posso falar o nome porque ela também é cachaceira Ela gosta de levar uma porrografia Compensação a tia só na cacacola Olha o tio Cochana aqui, ó, eu tenho 5 minutos pra sair daí de trás, hein O tio Badalo E a tia Bel O tia Bel A Marli, a Marli tá assarando da cachaça aqui de onde? Olha, não tem comida aqui A fi de uma mãe não tem comida, olha aqui na mesa, ó Olha, olha Tem fruta Tem a banana Tem costela Tem costela Com bastante gordura Entrando na casa do tiozão Vamos ver a galera Renuilda Aqui Tá aqui La clandestina La clandestina só que come Clandestina só comendo A Dudinha do pai falou A Dudinha do pai falou A Dudinha do pai falou A Kim 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 Fica rindo A mamãe com cara de blava Mas vai passar Porque ela é linda Mas ela tem cara de blava Tá quase mandando tomar na verada da morroida Pipipipi Pipipi A Kim 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 A Kim 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 A Dudinha 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 Ajuda o pai